Puxar uma paradinha do pedágio aqui ó Passar um breitinho, bater pneu O pijão vai bichar Onde é que tá ele? Bichão do caralho É o bichão da porra Puxar um bichinho Puxar um breitinho Ah isso Ô caralho ... ... Não sei o que é ser fologueira Não sei o que é ser fologueira Não é fologueira, é e é soube É, não sei o que é a velha Ó, tem que ligar aqueles trão, faz Quase em São Paulo Tá bem cuidadoso, vamos manter as rodas só pulidas Mas é bom ver que pra cima não pega serena Erros de gravação Maravilh 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 Chama 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 que está lento Olha o velho que vai abaixo Vai frio pra caralho Nossa É um feitinho que tem, olha Aí sim cabeludo Nossa Tchau E vai, vamos Tá rapaziada Uma paradinha aqui no Ouro Verde Pra sacar um dinheirinho Pra pagar o pedágio Um dinheirinho Por dentro Olha nós ali Salvei Pedi pro João passar um pretinho Vamos ver se ele passou Se ele passou um pretinho Eu vou deixar ele levar um pouquinho Se não eu não vou Castigar aquele viado Vadiu da porra Não quer fazer Olha aí gente cabelinho Não quer fazer nada E não passou né Nada Pua Pua Eu também não vou passar só de rápido Nem precisa passar também Pai Tá no esbrilho Abre aí viado Vai pra lá Por que tu botar o chinelo aqui? Aqui não cai ó Só pra tirar tudo essa ponta Bora, 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 bora Sabe dirigir ou não? Mil? É Qual é bom Não sei Para o negócio Olha a pessoa que me anda com uma toalhinha Não Ai 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 Já parece um motorista velho Vai saber de ele rir Vamos ver se ele é mais bom de pular Mas olha o caralho Eu tô em terceiro ou o maletor Não gosto do dinheiro Mas tudo bem Ai ai Vai ver aí Olha o cara isso aqui Não tem uma carreta Não tem uma carreta nada Não tem uma carreta nada É meio de baú Sem fazer popó As vezes não gosto de popó É de qual de carro? De carro assim não Aqui 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 Bota a segundinha Alto Escolas Morelos O cara tá querendo baixar o banco Mas Já não vê nada lá na frente Eu tenho culpa se tá baixinho agora Aqui nós é dois metros de altura Gigante Gigante na sala Tô aí ó Tô querendo encher aqui ó Quem quiser melhorar uns adesivinhos Terra e bocão Vibe Eu não sei que tanto adesivinhos do Vibe Tem um aqui Tem um lá E eu achei mais um jogado aqui Tá ali jogadinho Chama Bora dar Beleza então rapaziada Vem para a câmera Aí Traz do braço Temos aqui no Rendo atrás do diferencial aqui pro Pro Vibe Pro Vibe Pro Vibe Do Mar Pro Vibe O Ateigão Dois Ateigão A gente tem um com motor Isso aqui é de ponta Peixinho de malinha Peixinho de malinha Tava bom pra botar na bicadinha Ali Tem mais malinha Tem mais malinha Mais malinha Vamos motorizando Meu chapéu Pequinho tá boa Isso daqui Nós estamos aí Atrás do diferencial Pro Vibe Do Marcio E eu Caramba Temos de correr Eu, o Marcio Eu, o Marcio E o Sandrinho De correr Nós três Eu dirigindo Sandrinho no meio Trocando de marcha E o Marcio Ocupando o espaço todo O viado Atenção É uma cabida Um bob zero Opa E aí Não Então, ó Cancela Cancela